Que o índio Kondá fique lá embaixo da trave agora! Que o espírito de Kondá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento da bola chegando e dava o Danilo! 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 Foi o Kondá! Foi o espírito de Kondá que salvou essa aí! Coludire! Danilo! O espírito de Kondá estava com você agora, Danilo! Guarulba ainda pode acabar, seu juiz! Como é rica a história da Xander Coenses! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, presidente! Isso está de hoje, presidente! É isso aí, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! CIDADE NO BRASIL Casa cheia, casa cheia! Casa cheia, casa cheia! Vamos, vamos! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, maura, vai! Casa cheia, casa cheia, casa cheia! Vamos cá do senhor! Hoje tem que dar nós! Bora, bora, bora! Vamos, vamos cá do senhor! Nesta noite, queremos ganhar! Vamos, vamos cá do senhor! Nesta noite, queremos ganhar! Vamos, vamos cá do senhor! Vamos, vamos cá do senhor! Vamos, vamos, chapéu Vamos, vamos, chapéu Vamos, vamos, chapéu Vamos, vamos, chapéu 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 Aplausos 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 Atletico, 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 atletico. FURACÃO DA CABEIRA 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 Música Vamos, vamos, chapéu Vamos, vamos, chapéu